Boa atitude imune Boa atitude imune Gusta diferente Quase o ar da fuma Campa de linguinha Que as atitudes traem O estravo é que é cobrada Já crescemos fino Apesar de bem menino Vai devagarinho Tanto eu sigo em bom caminho Vem tão cria fácil Merda que me faz Merda de passado Só vai ser que até passe Carta de tribunas De crime que te desqueci Já me faz cinta tarde Só pra morrer me merece Boa atitude imune Vem que é só pra morrer Isso é que contiste O grande meio do mar O trabalho é inocente Vem que a larga vence Mas nunca tendo a dão Alquimista triste Algo que eu te chamo Só te xingi vai andando Mas já te xingi vai andando Mas já te xingi vai andando Mas bem é que a gente não É sempre desiste Uma ganha sem dinheiro Tanto vivo sempre triste Independente O único tempo triste Nunca fica preso Marouco com a minha espírita O equilíbrio Vem a ter horas Vem que a pensa De merda sustentativo Então fica só Também pra se encher Bada é nascido Com pena de todos os calços Com medo e massa pedra Mas vale massa espinho De que massa é merda Eu provo a minha puspinha Puxito e sabor de lenda Que atinge mercado web Sem nenhum cd à venda Lágrima de sonho Canta rapa roma Sfora dentro do bopo De seu rosto Canta muito Boa atitude imuna Busta diferente Posso atar fuma Já pari ninguém Que as atitudes estranhas Eu estou muito acoblado Eu crescemos fino Apesar de banheirinho Vai devagarinho Tenta seguir bom caminho Tenta criar faixa Merda que me fazia Merdas de passado Só doce que até parci Carta de tribunas De crime que te desqueci Não é pra se trocar Deu só pra morrer me mereci Tate do rio Nunca só pra morrer Pensei que contisse Vem que meu irmão Não vai nem me quisse Vem que larga vici Mas eu canto a gargão Pouquimista triste Água que te amou Mas até te chile vai andando 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 Mas vai até te enxinando Mas sempre desiste Uma agência ou uma guerra Tá vivo e sempre triste Independente Recume e bebido gris Nunca fica preso Na roupa Com o meu espírito É livre Mas tem horas Quem tá tensa Deu merda sempre ativo Então fica só Tá livra Sem me enxer Bada é nascida Com o pênate ou descalço Com o melho Massa pedra Mas vale massa espina Dica e massa merda Eu provo a minha cuspina Com o chito Sabor do lenda Que atinge mercado web Seria um cd da venda Tá vivo e sódio É taré para honra Skor speaking to bau Pelo ceroa Tô cantam yo Tá vivo e sódio É taré para honra Skor speaking to bau Pelo ceroa Tô cantam yo Não.